Fala galera, aqui é o Abotinho do vídeo e hoje eu estou trazendo para o canal mais um vídeo no estilo Stickman Escape Que no caso, pelo jeito, eu vou ter que escapar com o meu Homem Palito Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar esse joguinho e descobrir o que a gente precisa fazer para escapar com o nosso Homem Palito Beleza, o Homem Palito está aqui, está fugindo de alguma coisa E eu tenho duas opções, é ou clico no carro, vou de carro ou eu vou de cadeira de rodas elétrica Cadeira de rodas elétrica Vamos ver o que vai acontecer, ou ele vai escapar ou ele vai se lascar Acertei a opção, consegui passar de fase Caraca velho, pensa numa cadeira de rodas rápida hein Beleza, level 2, bora lá Estou fugindo de cadeira de rodas elétricas, na verdade estou perseguindo um carro vermelho Eu quero passar ele e bati Desvio, passo no meio, vou passar no meio Consegui cara, mas eu estou muito bom nesse joguinho velho Beleza, continuo Atira ou gruda no carro? Gruda no carro Será que vai dar certo ou eu vou perder? Cara Eu vou tentar pular em cima do carro vermelho Me lasquei Escolhi a opção errada pela primeira vez Será que eu vou ter que começar tudo de novo cara? Pelo jeito eu voltei na primeira fase do level 2 Que eu vou ter que passar pelos cones, será? Beleza, a opção aqui é passar no meio dos cones Aqui eu já sei Então eu preciso escolher a mais provável opção pra ele não morrer cara A gente nunca sabe Essa daqui é atirar Vou meter bala no cara Mete bala velho Acerta o pneu, boa demais Tá, continuo viu Se eu errar de opção eu me lasco Beleza, level 3 Vamos lá cara O que eu vou precisar fazer agora com o meu homem palito Olha os caras do Squid Game cara Olha a fantasiazinha deles cara Sai correndo E agora? Usa arma ou balde de tinta Balde de tinta porque eu já usei a arma já uma vez cara Não vai ser arma de novo Era essa a opção, boa demais Taquei o balde de tinta na cabeça do carinha mano Engraçado que o cara tava armado E mesmo assim se lascou né Beleza, primeira fase da parte 3 completa Agora lascou porque se eu errar cara Eu tenho que começar tudo de novo Cara, vamos ver se tá a chave embaixo do tapete Por favor cara Tinha a chave mano Tomara que dê certo Escolhi a opção correta mano Caramba, se eu tivesse errado eu tinha que começar tudo de novo Bora lá Level 4 hein Vamos tentar sempre acertar cara Eu quero ir passando de fase rapidão Vou de elevador ou de escada Hora de escada Elevador pode tá que... Tropecei e bati a cabeça? Não, deu certo Tomara que... Ó, deu certo É isso mesmo Se eu fosse de elevador Provavelmente o elevador ia tá quebrado Ou ia cair Ou ia morrer Alguma coisa ia acontecer Dou um soco nos cara Ou uma estilingada Estilingada É melhor de longe do que de perto né Deu certo ou não? Ih, rapaz Lascou foi tudo Ah, deu certo Era isso mesmo Agora os dois Tão brigando igual uns bestas Eles não sabem de onde veio a pedrinha E aí eu mesmo que taquei E os caras brigaram E se lascaram eu vou conseguir entrar Boa demais Tô jogando muito bem Tô acertando toda hora as opções cara Level 5 foi lá Vamos ver cara Tá cada vez mais difícil Achei a menininha É... Eu dou um tapa na arma dele E tiro a arma da mão dele Ou meto um tiro nele Mete um tiro nele Acertei ela Abute Que que você fez cara Errei o tiro Mas eu tava do lado da menina E mesmo assim errei o tiro Beleza Agora eu sei que a opção É dar um tapa na arma do cara Mas nunca façam isso cara Dar um tapa na arma do cara Ah Era isso Eu tava achando que eu ia dar um tapa na arma do cara E eu taquei a arma na cabeça da menina Tudo errado cara Vamos... Por aqui Tomara que seja a opção correta cara Não quero voltar do início Puts Cara Mataram Ah mano Eliminaram a menininha Cara Errei de opção Beleza Eu assisti o vídeo pra não voltar desde o começo Vou começar da parte que eu errei E a opção seria pular pela janela Se eu não pular pela janela Eu levo um tiro Ela leva um tiro né Jogou a corda A menininha tá super feliz Cara Eu achei que não ia dar certo isso E tá dando certo hein O problema é que tem mais uma parte depois dessa cara Agora eu preciso acertar Olha o cara lá me esperando O que que eu vou precisar fazer velho Cai em cima do carinha Ou entra direto do carro Ou cai em cima do carro Cai em cima do carinha Tem que ser cara Cai na cabeça dele É isso Consegui Era isso mano Boa demais Boa demais Fase 6 completa Galera não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito velho Seguinte ó O cara tá bravo Porque eu consegui escapar Ele quer que os caras me eliminem velho Ele quer me eliminar Provavelmente aquele cara é o chefão De todo mundo ali Beleza eu tô felizinho pela rua E tem alguém me espiando hein Os caras me sequestraram Eu não acredito nisso velho Por que? Porque eu resgatei a mocinha lá E agora os caras tão bravos Me prenderam numa cadeira elétrica Eu não acredito nisso Será que é o fio? Será que eu uso a caneta azul ou a vermelha? É a azul com certeza Se eu errar eu morro Acertei Boa demais Acertei Era a caneta azul Só que agora ela se cumpra Porque eu tenho um negócio na perna mano Eu jogo água Ou aperto o botão Pego o controle Joga água cara Tem que ser essa opção Consegui mano Mano Eu peguei a pior opção Jogar água na perna velho E deu certo mano Como assim? Vocês veem que esse jogo aqui Não é lógica também cara É na sorte mesmo Bora lá fase 7 para 8 Tá com água nele Eu dou um soco Dou um soco Na cabeça E levei Me lasquei Levei tiro Era água cara Água pela segunda vez A opção É água Ah Ele fala Ah tô com sede Por favor me dê uma água Tô com sede Então o cara vai lá E vai dar uma água Para ele Dá água lá cara E deu-lhe um chute Mano E eu vou conseguir escapar Mano Que segurança fácil De eliminar velho Mas tá cheio cara Tem mais dois ali O que eu vou ter que fazer agora mano? Joga uma granada Mas eu nem tenho granada É isso daqui Eu não tenho granada Joguei uma slime Era a slime mano Joguei uma slime Uma ameba Na cabeça dos caras E consegui tampar A visão deles Level 8 Ih O cara já tá me perseguindo mano Extintor No vidro Quebra o vidro E pega aquele negócio lá dentro Ih Não quebra Ih Consegui Era isso Era isso mano Bom demais E agora E agora mano O que é isso? Tem dinheiro aí dentro velho? Ah não Tem ferramentas parece? Ih O cara tá ali Tá armado Mano O que eu faço? Um batom Ou um espelho mano? Batom Mano Era o batom Cara Tem um sonifero Tem alguma fumaça Diferente no batom Que despistou o cara mano O que é isso velho? Mano Bora pra fase 9 A próxima é a fase 10 Tô numa tubulação Tentando fugir Do lugar que os caras Me prenderam mano Apareceu um rato Agora lascou Dá um queijo pra ele É só dar um queijinho pro rato Que ele vai ficar feliz Aí ó Fiz amizade com o ratinho E boa demais Só mais uma e eu chego na fase 10 Pelo jeito tá calor E eu tô cansado cara Olha isso mano O que que vai acontecer cara? Que lado que eu vou mano? Virar Vamos virar Vai ser isso Era isso mano Ou será que não? Caí no mar? Beleza cara Salvei o cara E vou voltar Agora eu tenho que escolher a posição Pra ficar Pra ir reto né cara Não quero cair no mar Vamos escolher a opção De ir reto A outra eu caio no mar E me lasco velho Consegui escapar mano Mas eu saí num deserto Que que é isso velho? Pelo jeito eu tô no meio do nada Vamos jogar a fase 10 Tem um cachorro Cachorro palito Olha as perninhas do cachorro velho Galera é o seguinte ó Antes de continuar Comente nossa palavra secreta Porque olha esse cachorro mano Comente aí embaixo nos comentários Cachorro palito Cachorro palito Porque esse cachorro aqui mano Olha as perninhas dele velho Perninha de palito Joga um galho pra ele Ah não Ih deu ruim Ih Levei tiro Errei a opção mano Vem lá cachorrinho palito Eu tenho que te dar um osso cara Eu acho que eu ia tacar o O pauzinho ali Você ia pegar E eu ia sair correndo Mas pelo jeito você gosta de osso Vai lá buscar o ossinho vai Boa demais Só que essa fase 10 Tem mais duas cara Tem três fases Mas por que você vai entrar aí de novo cara Pode cara Sai correndo Dá uma estiringada dele Deve ser isso Era isso cara Eu não tinha granada Último nível da fase 10 Agora é a hora de acertar cara Botão vermelho Ou botão azul Na outra Era azul Agora é vermelho Vermelho Era isso mano Eu acho que vai dar bom Sai correndo Igual um louco Não deixa os caras te pegar não Fase 10 completa Consegui escapar do lugar cara Ih os caras vão vir atrás de mim Caraca velho Galera é o seguinte Cheguei no level 11 Se vocês querem que eu continue Até zerar esse joguinho E ver aonde que esse stick bem vai parar Deixa muito like Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Mano Deixa muito like Eu continuo essa série De esse joguinho madeirão Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau